Opa! Fala galera! Bem-vindo a mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é FR E estamos de volta aqui galera em The Witcher 3 na nova versão E no vídeo de hoje galera, mais um lugar secreto pra vocês E o lugar secreto de hoje vai ser em Skellig Nesse lugar secreto a gente vai encontrar uma espada linda, cara, de prata Com o efeito de congelar os inimigos, beleza? Só lembrando aqui que esse lugar secreto para os veteranos não é novidade, lógico né? Mas o vídeo é focado para aquela galera nova que está chegando em The Witcher Que tem muita gente jogando The Witcher Então o vídeo é mais para essa galera que não tem conhecimento dos locais secretos, beleza? Então vamos lá, vamos mostrar a localização no mapa onde eu estou, simbora! E estamos aqui galera nas ilhas Skellig Exatamente nesse cantinho aqui, nessa ilha mais distante É onde a gente vai encontrar o lugar secreto Vamos fazer uma viagem rápida aqui para o Jardim de Freya Jardim de Freya E o canto secreto vai estar bem aqui, ó Ele não tem marcação nenhuma Vocês vão ir para esse cantinho aqui, ó Marcou e a gente vai para lá Vou mostrar como é que vocês podem chegar até lá, beleza? Lembrando que você tem que estar em Skellig, né? Nas ilhas Skellig Então tem que avançar um pouquinho no jogo Até chegar em Skellig Mas se por acaso você já está por aqui Quer pegar uma espada de prata massa Bora lá, então simbora Vamos lá buscar essa espada Bora lá A gente vai pegar aqui o meio do mato Vamos vir por aqui Vai ter um lobinho aqui, ó Eu acho Ah, tá não, tá não Tinha um lobo aqui da última vez que eu vim Dobrar aqui Vai ter um pessoal aqui Agora vamos subir as montanhas aqui, galera, ó Tem que subir aqui É bem secreto mesmo, né, cara? Vai ter uns inimigos aqui Deixa eu botar A corneta Corneta de chifre aqui Para espantar elas Tem que ter cuidado para não cair, né? Uns bode aqui, uns cabritos Bora correr, vamos lá Olha os bichos lá Tem monstro ali, hein? Ele está andando sozinho Nós temos que derrotar aquilo ali Para a gente pegar nossa espada tranquilo Muito cuidado Que agora vai ter uma descida Zona louca E olha só, galera O que acontece aqui, ó Já caiu, já, ó Estou muito forte nesse save aqui Não bateu ainda Ó, cai tudinho, velho Caiu e vamos bater Fica no chão, fica no chão Tem mais um ali, ó Vamos pegar aqui as coisas Porque não pode deixar passar nada Porque aqui dá concha, ó Ó, tem concha, galera Aqui, ó Isso aqui é bom para ganhar uma grana também Vamos pegar lá Tem mais um aqui Cadê? Está aqui, ó Sobrou um ainda, ó É lá na ponta, galera Lá tem uma espada de prata linda A gente vai pegar Vai vir logo aqui Pronto, morreu Pronto, morreu Vamos lá, vamos lá Bem aqui, galera Olha lá Parece um túmulo, né Ó, tem umas caras De uns bichos aqui Tem um saco aqui E é só pilhar Olha lá É a Tlareg Tlareg O nome da espada de prata Bora pegar Espada de prata secreta No meio do nada Viu, meu irmão Bora equipar ela aqui Vamos dar uma olhada, né Olha aqui É, 19% Intensidade do sinal Igne Mais 12% Chance de congelar 1% Experiência adicional contra monstro Você pode fazer um save Antes, galera E pode ficar Voltando esse save Várias vezes Para ver se ela vem com Com a porcentagem melhor Porque vai mudando, sabe Então se você quiser ela melhor Você fica Repetindo Voltando o save Várias vezes Para ver se ela vem Com a porcentagem melhor É uma espada muito boa, cara Eu vou botar ela aqui Olha só Geraldão Olhando Porque a bicha é bonita, né Mas agora tem modo foto Dá para a gente olhar ela melhor Vamos sair aqui Vamos puxar ela Não nessa aqui não Pera aí Aqui ela aqui Olha só, velho Vamos dar um golpe aqui Olha aí A espada Eita, meu irmão Pai, mas a espada é bonita Viu, cara Olha isso Detalhada Pegar um ângulo melhor Está aqui Ah, ela tem um símbolo também Que é? Que eu tenho Ah, tem dois Dois tigres Dois lobos Dois ursos Olha isso, cara Que espada massa Eita E aqui mata mesmo A ponta da bicha Se pegar, hein Se pegar Lasca, hein Muito massa Essa espada Dá um giratório aqui Eita, meu irmão Se pegar Lasca tudo Então tá aí, galera Mais um lugar secreto Para vocês Com item excelente Uma espada de prata Forte que só Muito bonita Então vou ficando por aqui Não se esqueçam De olhar a playlist Do The Witcher Muita dica Para ajudar vocês Para quem está começando Primeiras espadas Também As melhores espadas Para começar o início Do jogo Tem também Tiro infinito XP infinito Tem tudo aí, cara Fiz muito vídeo Do The Witcher Confere a playlist Beleza E eu vou ficando por aqui Se curtiu Deixa seu like Se é novo no canal Se inscreve Até os próximos vídeos E valeu